Tudo que eu vou estar quando eu fiz, tá bom? Vou ir, olha, olha, vou passar aqui para mim. Vou ficar, vou ficar do lado de Laíma, que é a minha deusa. Vou ficar com a minha deusa, vou ficar com a mão de novo. Aí, eu vou ficar assim, é bom? Aí, aqui é o barco de 4.5, que tem mais ilha. Aí, eu estou passando a gente, tem barco de 2.5. É, acho que o Brasil é o mundo, hein? Aí só o mundo. O mundo é o santo e o espaço, não é? É. É sério.